E aí meu povo de Iguatu, olha só, mais uma vez estamos aqui, você já sabe né? Lucas Severo entrou, é porque tem coisa boa, e vocês sabem que nesses últimos dias só se fala em que? Gatinha manhosa lá na caverna né? E pra mim, eu não poderia deixar de vir aqui conversar com eles, porque vocês já sabem, eu sempre digo aqui no programa que pra mim é uma honra quando os meus amigos pernambucanos, meus conterrâneos vêm pra cá, pra minha cidade, eu tenho que estar com isso, porque Pernambuco é Pernambuco, o Ceará também é maravilhoso, e Rio Grande do Norte, porque vocês sabem né, que a Gatinha manhosa está com nova formação, mostra aqui, eu estou com o Talita hoje, Talita, olha só, Gatinha manhosa, seja bem-vindo, é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso Iguatum, trazendo um novo projeto, né? Seja bem-vindo, Neto. Fala Luca, beleza? Prazer, Zaz, estar aqui com você, estar aqui no seu programa, mandando um grande abraço pra todos vocês, pra galera que está se encontrando com seus telespectadores, a gente está feliz em estar aqui em Iguatum, né, a Gatinha manhosa com essa nova frente, com essa nova formação, Neto Araújo, Kélio Freitas, o Júlio Tombella, a gente está feliz demais de estar aqui no estado do Ceará, retornando aos shows, né, voltando aos eventos, aos shows, e a gente está podendo fazer esse final de semana dois shows hoje aqui no Ceará, amanhã a gente desce pra Patos, estamos felizes em estar aqui. Você falou aí no retorno do show, né? E aí, como é, Kelly, pra você, assim, retornar depois de quase mais de dois anos aí parada, e agora retornar com uma nova formação, como é que está o coração, assim, de retornar aos palcos? Tudo bem, Luca, boa noite a todos os telespectadores. Assim, é um misto de emoções muito grande, porque assim, a gente ficou em casa, bateu aquele desespero de estar dentro de casa o tempo inteiro, trancado, né, acho que não foi só na gente, sim, uma promoção geral, né, sobre tudo que estava acontecendo, e voltar agora, né, porque eu fui a primeira que voltei pra Gatinha Manhosa, e com uma formação maravilhosa, assim, né, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar na Código Menino, e o Wilton Bell, que é uma apóstita, né, que a gente roubou ele do sertanejo, por favor. Então, assim, está sendo muito bacana. E sem falar, né, Lúria, que a gente é imperativo, né, a gente não consegue ficar quieto. Então, imagine cantores como a gente, que não fica quieto, né, tem que passar mais dois anos dentro de casa, então a gente está feliz e grato a Deus por poder trabalhar, por poder levar alegria, principalmente amor para os corações do Brasil inteiro, com o forró Cinco Estrelas do Brasil, e essa é a frente, Cinco Estrelas do Brasil. E aí, Gatinha Manhosa, assim, depois de um tempo tão conturbado como esse. Boa noite, boa noite a todos. Para mim foi uma honra, porque como eu gosto de música romântica, então a gatinha maiosa só canta amor, histórias de corações apaixonados. Então para mim foi uma honra estar aqui, foi muito bom esse convite que eu recebi. Graças a Deus está dando tudo certo. E não foi difícil não, porque... Foi uma adaptação bem tranquila, né? Foi uma adaptação bem tranquila. O Will aproveitando o espaço dele, ele é um cara que já cantava sertanejo, e cantava romântico, cantava o amor, e o pessoal se adaptava para o romantismo, e deu muito certo, a adaptação foi rápida. Eu certamente conheço coisa daquilo é muito insuficiente. Sim, meio romântico, então o cara já até pronto. Já veio para o lugar certo, para a gatinha maiosa. E aí hoje o show é o baú da gatinha maiosa. No baú, a gente fazendo essas coisas, troca-vidas, a gente só coloca... Você vai estar lá? Com certeza. Se preparem, a gente está aqui no meio. Se preparem. Porque eu vou ser aquele que fica no pé do palco, gritando com o litro não, porque eu não estou bebendo, por enquanto, mas eu vou ser aquele que fica gritando lá. Pode ter certeza. Concluindo a história da pandemia, aproveitando esse chá de ser fazendo, vai ficar de tempo, a vontade que eu tenho, juro a você, é sair abraçando todo mundo, abraçando todo mundo, beijando todo mundo. É saudade, meu novíssimo. Sabe? É a gente ter contato mais próximo com o público, de ter aquele carinho, aquele calor, sabe? E isso fez muita falta, com certeza. Olha, deixa eu dizer, é a sua primeira vez aqui em Guadu? Nada. Não, né? Muitas vezes, tanto com a palco de menina, quanto com a garfinha manhosa mesmo, que eu já estive em outra oportunidade, né? A garfinha manhosa vai ser quatro anos, depois eu sou com a moleca sem vergonha. Não sei se a gente tocou aqui com a moleca, mas eu me hospedei aqui nesse mesmo hotel com a moleca. Aqui é a pousada de Gilmar, maravilhosa, mandar um abraço para o Gilmar, que sempre abre as portas para a gente aqui. E a hospitalidade sempre é muito boa, né? Tanto para os artistas, como para a gente, que quando vem aqui, a gente já abre as portas. Mas, Gil, é a primeira vez que vem em Guadu? É isso, foi a primeira vez que vem aqui, já fico recebido, desde a Deus, e pretendo voltar mais vezes, com certeza. Ah, vai voltar sim. Não é que é a primeira vez que vem em Guadu? Não, não. E o Ceará, a gente tem uma história com o Ceará, porque eu também cantava no Povo de Menina, junto com minha loira Kelly Freitas, cantei também no Cavaleiros do Forró, e a gente fez inúmeros shows aqui no estado do Ceará. É por isso que a gente está muito feliz, porque a gente está tendo a oportunidade de voltar. Em vários estados e em várias cidades que a gente passava com as antigas bandas que a gente fazia parte, né? Com as outras bandas, aliás, não antiga. E a gente está feliz porque a receptividade é essa. A gente chega nos estados, nas cidades, e o carinho que o povo abraça o Neto Araújo, a Kelly Freitas e o Milton Belo, e a gente só tem a agradecer, primeiramente, a Deus e os fãs, os nossos fãs, os fãs da Gatinha Manhosa. E a gente está aqui pronto, preparado para fazer um showzaço hoje aqui em Guadu. Primeiro a gente vai fazer Horóis, né? A gente tem dois shows hoje. Vamos tocar primeiro no Horóis, depois a gente vem para a Capé Guadu, e vamos fazer uma noite com certeza e brilhante. Pois é, eu estou aqui muito emocionado, porque eu sou fãzaço também da Valente do Forró. Sei todas as músicas. Gatinha Manhosa é aquele meu sangue, Gatinha Manhosa de Mancomel. Vai gritar muito. Ah, meu Deus. Ah, tá todo. Já disse a Diego lá do Taberno, né? Começa às 22 horas, a primeira atração. Já disse a ele, olha, estou lá, viu? Estou gritando. Já ouviu nosso refei? Eu estava vendo hoje. Parou a informação. Vocês vão dar uma palha minha aqui, né? Pode ser. Com certeza. Já para a galera que está em casa. Inclusive, está disponível em todas as plataformas de casa. Aproveitem aí. Quem não ouviu ainda, não baixou, corre aí na sua plataforma preferida, porque está disponível em todas as plataformas. Gatinha Manhosa, novo, novo, né? O nosso app, graças a Deus, o Brasil está baixando. Se você não baixou, essa é a hora. E com certeza, Iguatú, região... Olha, eu estava vendo essa semana no grupo do Taberno, e o povo comprando ingresso, de outra cidade, fazendo fixe. Deixa o meu ingresso, porque eu vou e realmente vai ser muito bom esse show. Oi, Iguatú. Eles já conhecem aqui, Iguatú, e nós três aqui, por uma só voz. Você vai amar, Iguatú, vai querer morar aqui. Eu já quero. Vai querer vir morar aqui no Taberno. Não interesse, né? Gente, então convidem aí a galera que ainda não comprou, que acho que é bem fofinho as ocasões, as três pessoas só, convidem esse povo pra vir. Explodiu. Essas três pessoas, venham. Aproveitem, venham logo. Estou com saudade. Quero matar essa saudade pertinho de um vídeo. E se a gente aproveitar também, passar nossas redes sociais. Pra galera do Ceará que não seguem ainda, vamos passar o nosso Instagram. Aproveita e segue aí agora. Arroba Neto Araújo Cantor. Você vai saber da minha vida, da nossa trajetória, da nossa carreira, do dia a dia, do show, da gatinho, tudo. Segue. Arroba Kelly Freitas Oficial. Arroba Wilton Belo Oficial. Me segue. Arroba Gatinho Manhã Oficial. É sim. Arroba Lucas Severo Filho. Vai lá também. Isso ali. Dá moral, dá essa moral aqui. Gente, eu não pude terminar esse momento aqui com vocês. O que está sendo lindo, maravilhoso. O que vocês fizeram na parede? Vamos sim. Vamos fazer uma parede, um dos maiores sucessos da gatinha maior. Essa música é um... O povo se emociona. O Brasil inteiro está dando uma ceminha. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, que me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, que me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto e me arremate pra você. E uma nova? Uma nova, pode? Vai, querido. Uma nova, querido. A gente fez algumas gravações de músicas bem antigas. Não da gatinha maiosa. Mas sim de canções que marcaram e cantaram outras gerações e a gente resgatou pra essa geração de agora. E tem uma que a galera está comentando bastante, que agora está bem muito. E tem uma que a galera está falando bastante, que agora está bem muito. Não é mais o que um dia eu quiser, sim, vou ficar. Vai ser assim, já sempre vou te amar. Mais uma vez a mulher, todas duas. Está chegando agora, primeira vez em Guatu, marca aí essa presença, viu? Eu gravei uma que o nome dela é covarde Vocês me devem se ligar por um rando Eu ouvi essa hoje Mais um refrão Mas quando ela é assim Vem pra minha casa, vou te proteger Quero ver aquele atalho tocar em você Eu vou te maltratar, mas é na minha cama Eu vou fazer você gemer, não está como é que se ama Pra que apanhar, né meu filho? Você pode morrer de amor Você pode sofrer de outro jeito Sabe o que vai faltar hoje? Não sei se lá no Caberno tem Lá hoje, é no Pituzinho Tem Pituzinho Tem Pituzinho Não, é porque lá no Pernambuco É Pituzinho Vai ter Pituzinho É pra gente matar eles em saudade Mas não tem nada não Não tem cachaça Eu tomo a Kitivan Vai ser animado bem jeito Mas onde que virou? Gente Juliette Moreno Juliette Vem mandar um beijo com essa linda maravilhosa do Juliette que está aqui Essa cantora maravilhosa Amiga nossa, a gente está morrendo de saudade Não, você vai dar agora Vem cá Juliette Vem cá Porque aqui é só de três Aqui é assim, aqui é ao vivo, aqui é tudo assim Juliette Moreno também Vai dar aula também Vai, vai Boa noite também Maravilhosa Prazer, seja bem-vinda Por trás Por trás Aqui nós estamos em casa Não tem problema não Não é por trás Ei, eu vou ficar calada O que foi? O negócio por trás? Sim, eu não Deixe-me, por favor O que é que eu vou fazer com a gente? Não, não é isso não Não, não é isso Não, não é isso Não, não é isso Juliette Pois é Eu já vi isso aqui O dia que chegou agora Vou dizer Estou lá gritando no pé do palco E você até que grita Não, eu vou dizer Ele não foi para o último show Vou escolher ele aqui Eu não acredito mais Né, Juliette? Ah não, se ele não for A gente também A gente tem que usar Eu já comprova Ele não foi Não, não Não, mas eu vou compensar Eu vou compensar A outra que é E a próxima Acho bom Acho muito bom Ah, só porque é gatinha manhosa Não 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 Não, é porque você é a primeira Eu vou porque você vai se abrindo Não, não vai ficar aqui manhosa A primeira vai ficar aqui manhosa, né? Todo mundo Pronto Juliette Qual é a emoção de voltar a Iwato Eu tô com a casa, né? Eu tô com a minha casa, né? Fiquei muitos anos na Líbano Então a sede da Ronda é aqui, né? Muita gente que me namora aqui Os músicos da Líbano Como o Roberto Bez Eu tô em casa, meu filho Diego, né? Diego, meu parceiro Eu que já sou sócia do Taberna Inclusive o Gil vai ter uma reunião, né? É Diego? Fiquei na parte do Iguatú É, né? Eu agradeço demais Toda aquela vida do Iguatú Você me recebeu com muita carinha Há muitos anos Eu fiz isso E como é que tá aí, irmãos? E como é que tá o coração hoje Pra esse evento Que vai ser Há pouco Eu vi a correria Vai ser bombástico mesmo Eu vi a correria dos meninos aí Nos grupos Vendendo ingressos E fazendo pics E sei lá o quê Como tá o coração? Ai, tudo, né? Porque eu sou fã de gatinha Há muito tempo Desde quando era a Edson Sou fã Entra quem? Neto Araújo Que eu sou fã demais Kelly, nem se fala Kelly, eu imito ela no show Não, ela me imitou Me imitou Me imitou Que os meninos vão sair daqui a pouco Mas vamos escolar aí O ônibus não chegou ainda E nem vamos aproveitar A marca Antora tem que ser arrumada Arrumada E o material do Nossa Senhora Vai ser arrumada O mais O mais do que isso Eu consigo, eu consigo Em Guatu Então Não perdo não Mas, Jési Dá um parir Qual a cara que você mais gosta Vai ser mais gosta Não pode se inscrever O que ainda A minha tua maior Sua, sua Tô ficando Ah, vou fazer uma música Que toda a galera Aquele do Guatu gosta É a primeira canção Que eu gravei Na banda dos meninos Que é o que o homem gosta Vou cantar um prazinho Espero que você não queira só julgar Porque meu ponto fraco Está nessa paixão Fala de amor Só pra me provocar É ver a minha neta No saco Fala de amor Fala de amor Fala de amor Fala de amor Eu assumo Que estou te amando Eu passo os dias Já estou me amando Mas esse amor Que o sabor proibir Sei que posso me dar mal Que paixão é essa Tão inconsequente Que vários sentidos Transformam a mente Não posso fugir Nem posso evitar Esse meu desejo Louco de te amar Ai, eu adorei Eu vou me daria Eu vou te daria Eu vou te daria Eu imito a dancinha De um neto na cara Caralho Eu vou deixar vocês, tá? A gente agradecer a você O carinho A gente agradecer o convite Julieta, meu amor Obrigado Estamos juntos Obrigado a você A gente agradecer o teu programa A gente agradecer O seu público maravilhoso Beijo da gatinha manhosa Por favor Corram para o show Porque hoje vai ser Vamos pra lá Que hoje vai ser uma noite É emocionante Você é maravilhosa A gente só vai ficar com nada de você Se você não for pro show Mas, né? Como a Julieta já cobrou aqui assim Ao vivo, né? Fica chato Então, muito obrigada Pelo convite Muito obrigada pelo carinho Foi maravilhoso Estar aqui junto com vocês Aproveitem essas três últimas Retradas que tem Só tem três, né, amigo? Aproveitem e comprem Viam simbora Porque hoje vai ser uma noite Emocionante O baú da gatinha manhosa Junto com Julieta O negócio vai ferver Nilton Obrigadão Obrigado a todos Então, mais tarde Prometem Vamos tomar aquela doce Mais tarde Hoje eu vou beber Fiquei no taberno Olha, um abraço pra vocês E até a próxima Se Deus quiser A partir das 22 horas No taberno Tem gatinha manhosa Julieta Moreno Manu Caraújo E você, viu? E você E vocês Um abraço E até a próxima Valeu Junto